Glória, eu queria voltar um pouquinho na resposta que você deu para a Laura sobre os 45 anos de TV, essa experiência, sem números, mas ter uma equipe extremamente competente de filmagem e eu queria trazer para o contemporâneo, você é uma mulher da TV, uma referência absoluta, mas é isso, você acabou de falar, olha lá no meu Instagram que tem um videozinho lá. E como que essas transformações tecnológicas, o Instagram, o Twitter, agora mesmo no intervalo a gente estava comentando de como as pessoas já estão comentando sobre a sua participação aqui naquela rede, enfim, eu queria saber como que as transformações tecnológicas mudou a sua relação com o telespectador e também com a forma que você produz reportagem. Ah não, a forma que eu produzo não mudou nada, eu continuo fazendo igualzinho, eu não sou muito tecnológica, eu tenho a ajuda das minhas filhas, da minha filha, da Maria, que me ajuda, como ela diz né, mamãe, você ainda é muito antiga, ela diz para mim quando eu não sei fazer nada. E nas minhas redes, por exemplo, a que eu gosto mesmo é o Instagram, só eu cuido dele, eu que boto lá, não tem ninguém para cuidar de nada para mim. Twitter, eu não tenho, não uso, eu sou meio maluca mesmo, sou meio antiga. E qual é a outra que tem, que eu nem sei. Não, é só, é como que mudou a sua relação com o telespectador, porque você em algumas entrevistas cita a questão da carta, por exemplo, né, que em um determinado momento... É, mas aí não é bem, não é só o Instagram, é tudo, por exemplo, no passado, né, quando eu sofria racismo, essas coisas, muitas vezes vinha até por carta, porque ainda não tinha isso, ou por telefone, parará. Hoje não, hoje vem de que nem flechada, né, de tudo quanto é lado, mas eu já aprendi a me defender. Hoje a minha preocupação é defender minhas filhas, né, hoje eu estou forte com relação a isso. Elas estão começando a se preparar. Teve até um episódio muito legal, eu estava contando para vocês ali, que a Ingrid Silva, né, foi na minha casa, com a família dela toda. Aí, como a gente vive num mundo branco, aí a minha filha olhou para mim e falou, mamãe, mas hoje só tem preto aqui, porque era a nossa família e toda a família da Ingrid, para você ver como é que as coisas mudam. Então, assim, a minha relação com rede social é igualzinha, eu tinha antigamente com carta e telefone. Às vezes eu posto uma coisinha, que quando eu quero me sentir bonitinha, eu vou e posto uma coisa, eu não tenho negócio de filtro. No outro dia eu postei uma foto que o meu maquiador postou, aí disseram, sabe o quê? Para mim, por isso que eu tenho medo, que eu tinha feito, como é que se chama esse negócio, que eu não sei nem falar o nome? Harmonização. Hã? Harmonização. Harmonização facial e corrigido os dentes. Eu corrigi o meu dente uma vez na minha vida inteira, porque eu era dentuça e tinha o dente aberto até 40 anos atrás. Fiz e acabou. Aí botaram lá, tá vendo o que resulta, uma harmonização facial, uma coisa... Então, assim, é tudo tão louco, é tudo tão perfeito dentro dessas redes. Não é do meu tempo, né? Eu sou uma mulher contemporânea, mas eu não aguento isso. A verdade é que, assim, para mim não dá. Entendeu? Pode ser que eu quero ir à Marte, eu quero entrar no foguete, mas ainda é negócio de... Essa futilidade é demais, né? Não, harmonização facial. O Cláudio. Sexual seria bom, mas facial não, aí não dá.